A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A minha sogra para mim caiu do céu Moro com ela e não pago o que é meu Lava-me a roupa e pago a minha prestação Troco a esposa mas sogra não troco não Lava-me a roupa e pago a minha prestação Troco a esposa mas sogra não troco não Sogra querida gosto tanto de você fez o amor da minha vida Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão Sogra querida gosto tanto de você fez o amor da minha vida Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão Sogra querida gosto tanto de você fez o amor da minha vida Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão Sogra querida gosto tanto de você fez o amor da minha vida Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão Sogra querida gosto tanto de você fez o amor da minha vida Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão Sogra querida gosto tanto de você fez o amor da minha vida Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão Sogra do meu coração se tivesse que pagar eu devia-lhe um milhão E aí